A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta quinta-feira no auditório da UVERSE os primeiros 247 notebooks da marca HP modelo 2022, de um total de 1.407, que serão entregues a todos os professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino. Além dos notebooks, a Prefeitura também estará disponibilizando chips com acesso à internet para todos os diretores e 79 smartphones mais 320 computadores para todas as escolas municipais da zona urbana e rural. No evento, também foi assinada a ordem de serviço no valor de aproximadamente R$ 1.460.000 para a implantação de fibra ótica em todas as escolas da capital, transformando assim Rio Branco na capital da tecnologia. A alegria ao receber os equipamentos estava estampada na face de cada educador, como conta a coordenadora pedagógica Sheila Souza, da escola municipal Maria Silvestre de França. Ele é um homem honesto e ele tem feito o que é certo para ser feito nesse momento. Com certeza ele está olhando a educação do município com muito carinho. O prefeito Tião Bocalom comemorou mais esta realização da gestão. Isso mostra o compromisso da nossa equipe da educação desde a época de campanha, de que nós queríamos modernizar a gestão pública, nós queríamos criar todas as condições para que a gente pudesse aplicar inovações tecnológicas, principalmente na educação. E está aí o resultado. Eu tenho certeza absoluta que a nossa educação não será mais a mesma desse conjunto de ações que a Prefeitura está realizando. Nabi Rabistene, secretária municipal de educação, reforçou as palavras do prefeito e disse ter a sensação de missão cumprida. É sempre uma alegria e satisfação quando a gente vê um sonho concretizado. Então, para nós, é uma missão cumprida. Participaram da solenidade de entrega o senador Sérgio Petecão, o secretário da Casa Civil Municipal, Valtim José, a secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Neiva Tessinari, o assessor especial de articulação institucional, Helder Paiva, os vereadores Samir Bistene, Fábio Araújo e Lene Petecão, além de outras autoridades. Legenda Adriana Zanotto